da Procuradoria-Geral do União, Dr. Romero Andreata Júnior. O Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Onofi Alves Batista Júnior. Representando o Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo, Dr. Alexandre Nogueiras Alves, nós convidamos o Dr. Erwin José Rimeiro Santos, Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos. E o Secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Dr. Germano Luiz Gomes Viga. Convidamos a todos para ouvirmos a interpretação do hino nacional brasileiro, executado pela 2ª Sargento, Fernanda Viviane Ramello, integrante da banda do SEAR. Convidamos a todos para ouvirmos a interpretação do Estado 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 Amém. 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 Passo a palavra ao doutor Romero Andrata Júlio. Bom dia a todos. Caro doutor Rodrigo Araújo, caro doutor Onofre, doutor Erfim, Germano, secretário do meio ambiente aqui de Minas Gerais. Me permitam a informalidade porque eu acho que depois de três anos trabalhando juntos, me considero um grande amigo de todos vocês aqui e de todos que têm acompanhado esse caso, que é um caso em si lamentável, o rompimento da barragem de Fundão foi o maior desastre ambiental do país, mas que demandou um esforço conjunto dentro de uma série de instituições para tentar enfrentar as consequências desse desastre. Queria registrar também que muito me honra a designação pela excelentíssima senhora advogada-geral da União para estar aqui representando a instituição, notadamente aqui na sede da AGU em Minas Gerais, onde também tivemos um trabalho muito intenso nos últimos três anos com os colegas da Procuradoria da União em Minas, em especial o doutor Adilson, inicialmente, depois o doutor Max Casado, que assumiu a Procuradoria, e o doutor Gustavo, que tem sido o braço direito da Procuradoria Geral da União aqui na LIDE Diária com as ações civis públicas e todas as ações conexas com esse caso de Mariano. O que a gente sempre traz de recordação desse caso, logo depois da barragem ter se rompido e a lama ter iniciado a descida pelos afluentes do Rio Doce, foi justamente o momento em que nós percebemos que o próprio Rio Doce seria atingido. E isso foi um divisor de águas na atuação da Advocacia Geral da União, porque, como todos sabem, o Rio Doce, por cruzar dois estados da federação, é um bem que é um patrimônio da União, por força da própria Constituição. E, afora isso, a própria população atingida, milhares de pessoas que ficaram sem água potável, sem o peixe que elas pescavam, pescavam sem o acesso ao uso em si do rio. Inclusive, o próprio setor de turismo foi atingido, areeiros. Cada vez que a gente conhecia mais a fundo os efeitos da tragédia, a gente verificava que tinham mais pessoas, mais setores da economia, mais comunidades atingidas. E, com isso, a gente verificou a necessidade da urgência de uma apresentação, de uma resposta. As advocacias públicas se preocuparam em buscar soluções para os efeitos da tragédia. E é muito importante ter isso em mente, porque a atuação das advocacias públicas não é uma atuação punitiva como a do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Então, ao mesmo tempo que o Ministério Público não só pode, como deve, punir os responsáveis, a nossa preocupação foi sempre de trazer uma solução. E a solução que a advocacia pública deveria trazer seria um instrumento jurídico que permitissem que os órgãos públicos pudessem atuar conjuntamente para enfrentar os efeitos da tragédia. Inicialmente, nós procuramos as advocacias dos dois estados e propusemos a primeira ação civil pública contra as empresas causadoras do dano, ainda em novembro de 2015. E é muito importante destacar isso, porque a nossa atuação foi praticamente imediata. Nenhuma outra instituição agiu com tanta rapidez quanto a advocacia pública. E ao conseguirmos aquela primeira liminar, que bloqueou um valor substancial da Vado, da BHP e da Samarco, finalmente as empresas se dispuseram a se sentar em uma mesa de negociação com os três governos, governo federal, governo de Minas, no governo do Espírito Santo, e pudemos passar a debater como que essa crise seria enfrentada. E esses debates iniciais resultaram no primeiro instrumento, o primeiro grande instrumento, ainda em março de 2016, no final de março, não sei se foi no comecinho de abril que ele foi assinado, o TETAC, o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, foi assinado em Brasília e previu 41 programas, inicialmente 41 programas, para enfrentar as consequências da tragédia. Como é de conhecimento de todos, o TETAC sofreu algumas críticas, principalmente relacionadas à questão da participação dos atingidos. Infelizmente, o Ministério Público não assinou o TETAC, mas nós tivemos uma certa adesão da Defensoria Pública por meio de um acordo de cooperação que foi firmado pelo advogado-geral da União na época e pelo Defensor Público-Geral Federal. E a partir dessa adesão se começou a trabalhar na sistemática que foi pensada. E a grande inovação dessa sistemática pensada foi a aplicação na prática de um comando constitucional que muitas vezes é esquecido no Brasil, que é o dever de cooperação entre a federação e os Estados federados. Pela primeira vez nós tivemos não só advocacias públicas, mas também órgãos públicos relacionados ao meio ambiente, ao desenvolvimento social, se sentando na mesma mesa para discutir como enfrentar os efeitos dessa tragédia. E isso se deu através de um mecanismo por meio do qual foi criado um comitê interfederativo que fiscalizaria uma fundação privada que seria responsável pela execução desses 42 programas. Então, esse foi o nascedor da Fundação Renova, que é uma fundação custear, trabalhada pelas empresas responsáveis pelo desastre, que tem obrigações financeiras de fazer aportes anuais de entre um bilhão e dois bilhões de reais para todos esses programas, mas que é fiscalizada por um comitê que vai acima dela, formada por órgãos públicos, e que podem trabalhar em conjunto e tomar decisões administrativas às quais a Renova deve obedecer. Pois bem, nós começamos a trabalhar dessa forma, em que pese todas as críticas, mas foi o trabalho possível, foi o trabalho que foi à frente, com todos os erros e acertos, mas foi o trabalho que foi feito. Mas nós aceitamos, reconhecemos algumas dessas críticas e passamos a dialogar com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, no sentido de se fazerem algumas alterações nessa sistemática de governança. E cerca de um ano nós conseguimos finalmente chegar a um novo instrumento que ficou conhecido como TAC Governança, por meio do qual o Ministério Público, tanto federal quanto dos dois estados, e o Ministério Público do Estado de Minas e do Estado do Espírito Santo, aderiram a essa sistemática. Claro que houve alterações, foi necessário ampliar o CIF, tanto para haver alguma forma de representação dessas instituições, mas também para que fossem agregadas representações das próprias pessoas atingidas, foi criada uma sistemática de comissões locais, comissões regionais, por meio das quais os atingidos vão poder dialogar com toda essa estrutura de governança do CIF e da própria Fundação Renova, e que, ao cabo, poderá levar a um processo de repactuação dos programas. Então, os programas vão poder ser debatidos, podem ser debatidos com as comunidades, e todas as sugestões, as críticas, podem ser objeto em última análise do próprio CIF. Com isso, nós conseguimos com que talvez pela primeira vez na história do Brasil, a gente tivesse um instrumento assinado por todas as funções essenciais à justiça, o que também é um marco bastante importante em termos de cooperação, não só interfederativa, mas também institucional. Em suma, o maior desastre ambiental da história do Brasil, que, sem dúvida alguma, é motivo de enorme lamentação por parte de todos nós, seria preferível que o desastre jamais tivesse ocorrido, mas ele trouxe uma oportunidade que foi a oportunidade das instituições se conversarem, se conhecerem e trabalharem conjuntamente. E, com isso, nós conseguimos fornecer, trazer para os dois estados e para a população, instrumentos jurídicos que viabilizam o trabalho conjunto dos servidores públicos e um diálogo social permanente com as pessoas atingidas. Enfim, nós sempre temos dito, eu sempre tenho dito a própria Renova, que a Renova também precisa se oxigenar, precisa se tornar uma fundação com um caráter cada vez mais social e menos empresarial. Eu acredito até que a nova sistemática de governança vai permitir isso, vai permitir que ela tenha maior interação social. É muito importante, eu sempre tenho dito isso aos colegas do Ministério Público, das Defensorias Públicas, que elas também auxiliem o poder público a fiscalizar e supervisionar a Renova. E eu queria também, eu sempre gosto de consignar, eu acho que a gente nunca pode esquecer de elogiar os servidores públicos que têm trabalhado, principalmente os servidores da área ambiental, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, das Secretarias dos Estados, que têm trabalhado com um afinco incrível mesmo, com uma dedicação sem precedentes para fazer frente a todos esses desafios, muitas vezes com muitas críticas, mas também com muita vontade de acertar e de fazer o melhor pelas pessoas atingidas e pelo país. Então, é sempre importante deixar, fazer esse registro quando a gente discute o caso de Mariano. E eu acho que a gente tem, já entrando numa parte final da minha fala, eu acho que é muito importante a gente ter sempre em mente que a solução de todo esse desastre, e isso, tanto o TETAC quanto o TACGOV tem muito claro, é uma solução que vai demandar algumas décadas. Esse desastre, infelizmente, não se resolve da noite para o dia. E é importante que haja um comprometimento institucional e do Estado mesmo, tanto do Estado Federal quanto dos Estados Federados, no sentido de que esses programas, mesmo que venham a ser alterados, sejam executados ao longo dos próximos anos, independentemente dos governos que vão, naturalmente, se revezar aí no poder local e no poder federal. e, então, nesse sentido, as funções essenciais da justiça e as advocacias públicas sempre têm que estar atentas no sentido de orientarem os gestores que vão assumir os governos, notadamente agora que a gente vai ter uma troca de governos tanto federal quanto estaduais, e também nas futuras trocas que forem ocorrer, no sentido de se esclarecer a importância desses instrumentos e que agora acabaram sendo homologados, pela decisão judicial daqui da 12ª Vara Federal. E, talvez, no processo de repactuação, a gente, mesmo sendo advogado, eu vou pedir licença até para ser um pouco ousado, porque a gente começa a ver muito documento técnico, conhecer as discussões técnicas e me parece que, talvez, o que a gente pudesse pensar em termos de repactuação, e eu gostaria até de lançar isso como um desafio, um desafio para a Renova, para o CIF, para a gente discutir, talvez, a criação de algumas novas unidades de conservação ao longo dessa bacia. Porque a gente sabe que existem divergências de caráter técnico, de caráter jurídico, até, entre questões de interpretação legal na matéria do meio ambiente, mas, talvez, talvez a gente pudesse acelerar a capacidade de resiliência da natureza, o retorno do Rio Doce ao estado anterior, ao estado mais próximo possível do que ele era, talvez com a criação de novas unidades de conservação, mesmo que sejam reservas do patrimônio natural, ou particulares, ou unidades de conservação geridas pelo ICN-Bio, mas eu creio que isso poderia ser uma boa medida para a gente ter o Rio de volta. E sem prejuízo de todos os programas sociais, que a gente vê dificuldades intensas, discussões intensas a respeito dos programas sociais, do PIN, do que é o programa de indenização mediada, a questão do auxílio financeiro emergencial, a AGU tem dado um suporte muito grande ao CIF, por meio da instância de assessoramento jurídico, ao CIF, que foi criada por um lado da advogada-geral da União, então muitas dúvidas jurídicas têm sido trazidas para a AGU e a gente compartilha com as procuradorias dos estados o sentido de orientar os órgãos públicos a respeito da interpretação de todos esses acordos, que são documentos bastante complexos e muitas vezes geram dúvidas mesmo ao gestor e a AGU, as advocacias públicas precisam estar prontas a atender essas dúvidas. Então, em suma, a gente acredita que esses documentos, o TETAC, o TACGOV, trazem uma arquitetura jurídica que vai permitir o trabalho conjunto das instituições no sentido da retomada e da revigoração do Rio Doce. e também é importante ter em mente, sempre ter em mente que, e isso também, eu tenho dito com muita frequência, a Renova aos próprios membros do CIF, a Renova só vai, é impossível você querer resolver a situação da população mediante um pagamento tomar a quitação ampla, que é uma discussão bem grande que a gente tem, enquanto o Rio não voltar a ser o que ele era ou estiver próximo ao que ele era. E esse é o objetivo final do TETAC e do TACGOV, é o Rio voltar a ter a integridade que ele tinha antes do desastre para que o pescador volte a pescar, o cidadão volte a beber a água do rio, esse é o objetivo final. Então, é importante que sempre, sempre se tenha em mente o objetivo de recuperação ambiental para que a vida das pessoas volte a ser o que ela era. É sempre visto das reparações que são devidas a todas aquelas pessoas que tiveram bens, patrimônio ou até entes queridos vulnerados pela dama que desceu da barragem de fundão. Então, basicamente é isso, agradeço a atenção de todos e desejo êxito aos nossos servidores, aos membros da advocacia pública, a todos que estão envolvidos nesse desafio muito grande de recuperação da bacia do Rio Doce. Muito obrigado. com a palavra, doutor Onofre Alves Batista Juninho. Roberto, nós não temos dessa advocacia de gerar do Estado, temos de providenciar o nosso microfone, se aperta, a gente pega. mas é um grande prazer estar aqui, sobretudo de rever os amigos. O Amelo falou muito bem, ele é o Amelo, tinha falado, muito bem. O doutor Amelo teve de sair porque o avião dele tem compromisso e hoje tem reunião do CIF, sobretudo, reunião do comitê, então ele teve de ir para a reunião do comitê, mas uma frase que às vezes eu usava é que se a caixa de Pandora abriu e soltou todos os demônios, no fundo da caixa de Pandora tinha esperança e a esperança é verde. Então, efetivamente, o que a gente assistiu foi um mar de destruição, mas diante do caos o que resta é a esperança. e tudo que se buscou, tudo que se trabalhou foi acreditando exatamente que era possível se não consertar, pelo menos minimizar sofrimentos, repor as coisas aos seus lugares. E ao invés de sentarmos na calçada e começarmos a chorar lamentando o acontecido, o que houve foi um grande esforço de arregaçar as mangas e buscar alguma solução. Alguns dizem que não são as melhores, mas que tragam melhores. Até hoje nós não vimos nada melhor. E no calor da trincheira, né, Renato, a gente acaba fazendo bons amigos, é melhor do que o ar árido, chuvoso, né, do campo. Às vezes, é na trincheira que tem o calor da amizade. e nessa trincheira a gente constrói soluções às vezes e uma resistência forte para enfrentar desafios. Se nós podemos colher frutos positivos de uma tragédia, eu acredito que nós colhemos muitos frutos. Eu não me recordo nunca de ter visto, ou melhor, consta que não existiu um momento onde as advocacias públicas se reuniram e buscaram soluções para um problema dessa magnitude. Isso eu ainda não vi. É muito interessante, a primeira reunião, eu me recordo, encontrava eu com o Renato, com o Pavão, com o Adam, era aquele ar meio de estranhamento, quem é esse sujeito aqui, como é que a gente vai começar, por onde a gente começa, que coisa, mas tinha que fazer, porque é um rio nacional, ou seja, ia atrair competência federal, desastre, passou por Minas Gerais arrasando e já tinha chegado no Espírito Santo, as atrapalhadas começavam, o juiz manda abrir, o juiz manda fechar a foz, inunda a cidade, cada um manda fazer de um jeito, um advogado maluco resolve propor não sei quantas mil ações lá, pedindo bilhões, o outro acha que é trilhões, o outro acha que é quadrilhões, que o mundo acabou, que aquilo era um tsunami, era uma manjeton. Cada um tinha uma interpretação para o desastre. E uma coisa é muito clara, quando uma tragédia dessa acontece, a primeira providência é, calma, estruturar uma saída, achar um caminho, buscar uma solução, não é? e é impressionante como em meio a um fogo cruzado, que era um verdadeiro fogo cruzado, não é? Eu me recordo que eu chegava para a reunião imprensa, comissão, reclamar, comissão de ambientalista, uma dona com uma peninha que xingava todo mundo, era um desastre, uma coisa, nada que você falava estava bom, tudo que você fizesse era uma desgraça, mas isso nós sabíamos que íamos encontrar, qualquer coisa que nós fizéssemos seria ruim, isso é óbvio, não é? Se o ser humano é bom, é capaz de trabalhar cooperativamente também, ele é capaz de criticar, e alguns são capazes de criticar, e criticar, e criticar, e criticar, e nunca mais parar de criticar, seja lá o que for, o problema é, ou cedíamos as críticas, ou chorávamos na calçada, ou achávamos uma solução, optamos por achar uma solução, foi nesse momento que naquela última mesa ali, sentados naquela última mesa ali, eu lembro com o Adams na ponta, nós chegamos à conclusão que teríamos de buscar uma solução consensual, convidamos as empresas, ou chamamos as empresas, nós já tínhamos feito uma ação civil pública brava, feito um levantamento técnico pelos órgãos ambientais, IBAMA e tudo mais, que até hoje não foi questionado, peraí, em 45 dias, foi feito um estudo técnico, que 3 anos depois, não acharam defeito, não conseguem mexer um dedo, no acordo, é muito simples dizer, a tragédia dinâmica, não poderia ter feito, então o melhor era não fazer nada, essa era a pergunta, o melhor era não fazer nada, ficar sentado na calçada, falando, ah, não teve a participação devida dos atingidos, e tal, e tal, e tal, então o melhor era não fazer nada, era ficar parado, nós tínhamos de agir rápido, e agimos rápido, não é? Você fala assim, foi a melhor alternativa? Claro que não, mas foi o que deu, era o que tinha para a janta, era o que deu, não é? foi feito, e 3 anos depois, pouco se acrescentou, ou nada se acrescentou, perfumaria, perfumaria, então foi feito um trabalho de equipe forte, reuniões pesadas, eu me recordo que teve uma reunião, não é, Pavão, começou às 10 horas da manhã, e terminou meio dia, do dia seguinte, 8h30 da manhã do dia seguinte, uma outra na cidade administrativa aqui, teve de madrugada, teve que arrumar alguém para acender luz, nós estamos falando de esse tipo de trabalho, nós não estamos falando de reuniões formais, que sentam de lá, tem falas, reunião com todo mundo, trazendo para casa, feito, farando noite, madrugada, pau quebrando, grupos se reunindo, equipes de tradutores, inúmeros técnicos, inúmeras pessoas, consultores jurídicos de toda a natureza, as melhores consultorias possíveis e imaginadas, e do outro lado, a advocacia pública, com o seu ferramental, eu tenho orgulho muito grande disso, muito grande disso, não tenho orgulho pela excelência, do trabalho, por falar que fizemos uma coisa maravilhosa, não, pela dignidade com que nós encaramos o problema, pela força com que nós encaramos o problema, pela união que nós tivemos, pela seriedade com que conduzimos, se fizemos o melhor ou o pior, não sei, mas fizemos algo quando não se tinha nada, por isso, acho que é merecido estarmos aqui discutindo, porque, se amanhã acontecer uma nova tragédia, nós sabemos uma coisa, os institutos do direito privado não garantem nada, o direito brasileiro não foi preparado para enfrentar situações críticas assim, é uma bobagem, é ação para tudo quanto é lado, dezenas, milhares de ação, cada promotor entendendo o seu jeito, cada ação, cada portador de CPF que maneja uma ação popular entendendo o seu jeito, cada juiz entendendo o seu jeito, é igual a gente discutir a ação de presídio, manda fechar um presídio aqui, remover para o outro, o outro também, o outro também, quando a gente olha, todos estão removendo para tudo quanto é lugar, e gastando todo o dinheiro que podia usar para construir novos presídios, é o caos, o sistema brasileiro não foi projetado, como de resto não foi norte-americano, nós não fomos de aventureiros, nós havíamos pesquisado intensamente, eu lembro que na minha equipe tinha um grupo que pesquisava intensamente, na época comandado pelo Tarcísio, o acidente da briga de petróleo nos Estados Unidos, e detectou lá, quatro anos depois eles batiam a cabeça, e não conseguiam sair do lugar, por causa dessa deficiência nesses mecanismos processuais, tínhamos de suplantar isso, e o único caminho era o caminho consensual, não resta a menor dúvida, de que o único caminho era o caminho consensual, construímos alternativas, construímos pontes e aqui chegamos, bem ou mal, aqui chegamos, esperamos ter dado um exemplo, de um caminho, uma luz, para eventos que possam acontecer, tragédias que possam acontecer, acredito que, pelo menos isso merece ser comemorado, como eu disse, no fundo da caixa de Pandora ainda resta o verde da esperança, obrigado. Com a palavra, doutor Germano Luiz de Bomes Vindo. Quero dar bom dia a todos vocês, cumprimentar o doutor Rodrigo, coordenador da escola da AGU, doutora EF, procurador-geral para assuntos jurídicos do Espírito Santo, meu colega de governo, o advogado-geral do Estado, doutor Onofo Batista, minha colega também e suplente, minha suplente do CIF, a doutora Zuleika Porchetti, que na sequência fará uma palestra para vocês, sobre a magnitude do desastre, e cumprimentar todos vocês, e minha palavra é muito breve, também porque tenho que me deslocar para Brasília, para o segundo dia do CIF, quer dizer que estarei operacionalizando tudo aquilo que foi pensado, pela advocacia pública, desde o início das discussões. Eu sou testemunha viva de tudo aquilo que se passou num outro patamar, não na discussão jurídica, mas na discussão técnica. Os primeiros embaraços de relatórios emergenciais que eram formulados por todos os órgãos, a questão de se bater cabeça, vários órgãos também técnicos batiam a cabeça naquele momento, em que era necessária uma centralidade dos relatórios técnicos que eram formulados, e que foram muito bem formulados, também pelo nosso Estado, bem como do Espírito Santo, subsidiando também uma consolidação pelo relatório que foi aqui mencionado pelo doutor Onofre, e que nos possibilitou, desde naqueles dois primeiros meses, subsidiar tecnicamente as ações que estavam sendo ali impetradas pela advocacia pública. Ao final, senhores, as instituições não são paredes, o corpo das instituições é de fato as pessoas, são as pessoas que trataram daquelas questões desde o início. Então, sempre nós colocamos aqui, vamos parabenizar a AGU, as duas AGEs, e todos os órgãos que participaram, nós temos que enaltecer que, graças a Deus, ali nós tínhamos pessoas, e pessoas impuídas de um interesse comum, de um propósito, e que são muitas delas que estão aqui presentes. Então, ficam os meus parabéns e o agradecimento a essas pessoas que estavam nos lugares certos naquele momento e que puderam, com sabedoria, nos dar uma linha de trabalho. Eu tenho certeza que, ao final, agora, aos três anos, nós não estaríamos, nesses três anos hoje, com tantos resultados, não todos, mas muitos resultados a serem apresentados se nós não tivéssemos definido, ali no início, uma linha mestra de conclusão dos trabalhos. Nós temos uma série de dificuldades que são técnicas, são inerentes a todo esse processo de discussão, aprendemos demais com o desastre, do ponto de vista da evolução da própria técnica, temos que buscar a todo momento a evolução, inovações tecnológicas, a problemas que nós até desconhecíamos, e, mais do que isso, temos que batalhar para não deixarmos burocratizar um sistema tão inovador que foi pensado como o sistema do CIF. Quem burocratiza sempre são pessoas, então nós não podemos deixar que hoje as pessoas que fazem parte do CIF acabem por burocratizar um sistema que precisa ser ágil, sério e com respostas sempre rápidas, que é aquilo que a sociedade assim demanda. Esse evento tem todas as credenciais para nos dar um relato de tudo aquilo que se passou, bem como nos apontar novos caminhos de êxito para esse próximo tão maravilhoso que foi a discussão e a construção desse sistema CIF um verdadeiro case internacional. Muito obrigado a todos, Dr. Rodrigo, peço licença a vocês porque vão então lá para os debates do CIF do segundo dia. Muito obrigado e um toso... Obrigado. com a palavra Dr. F. José Ribeiro Santos Bom dia a todos Bom dia Dr. Mofre parceiro de empresas da Advogacia Pública Bom dia os colegas da Advogacia do Estado de Minas Gerais Advogacia da União O Estado de Minas Gerais não tem muito a acrescentar o que já foi dito. Só trazer a lume e trazer a consideração que nós conseguimos vencer o Bom dia com um certo parnasialismo da administração pública. O parnasialismo é aquela aquela conduta de buscar a perfeição e a perfeição não existe. O ideal olímpico que se sempre tem por meta ele tem em si a característica de ser muitas vezes inatingível. Nesse caso o caso de Mariana foi feito o possível foi feito o possível da melhor forma possível. a união de esforços da união dos estados dos órgãos envolvidos especialmente os órgãos da administração pública resultaram na produção de um arcabouço legal jurídico orientativo como que quiserem dar um marco efetivo de orientação para se buscar dentro da administração pública os modos e as formas de superar o desastre. Como bem colocou o doutor Honofre o desastre aconteceu sentar na calçada e chorar não ia ajudar. Na verdade a inação da administração pública essa sim seria profundamente lamentável e profundamente danosa. No momento que a administração pública os seus entes os seus órgãos se uniu se movimentou escolher um caminho construiu a estrutura para trilhar esse caminho e vem trilhando esse caminho no correr desses anos todos desses três anos e certamente há de correr por mais outras décadas a administração pública a advocacia pública mostrou a que veio cumpriu o seu dever cumpriu a sua obrigação cumpriu a sua missão. Essa oportunidade que se dá aos três anos eu tenho certeza ela vai se repetir no correr dos anos com avaliações periódicas do desenvolvimento das ações de reparação mas eu tenho certeza que isso que foi iniciado pelos Estados pela União o esforço de todos os colegas na construção dessas soluções ela vai ser lembrada lá atrás justamente pelo ineditismo dela não existia nenhum texto legal para disciplinar para orientar existe um termo marco legal não existia marco legal de desastre agora existe um marco legal de desastre existe um código do desastre os nossos tetacs tetac governança na verdade se eles fossem compilados num código nós teríamos um código do desastre e se ele eventualmente só serve com o desastre de Mariana já serviu para muito mas eu acho que ele ainda vai servir de orientação para qualquer outro tipo de evento negativo como esse que eventualmente venha a atingir qualquer ponto do país o Estado Espírito Santo é um Estado pequeno sofreu terrivelmente com a redução da atividade econômica derivada da cessação das atividades da Samar e mais do que isso sofreu também ambientalmente na sua foz do Rio Doce o Estado buscou dentro das suas limitações promover o máximo de atitudes que pudessem minimizar esses esses desastres tem acompanhado junto com os colegas e com o trabalho que está sendo desenvolvido por tudo que foi criado nesse marco legal atender a tempo e a hora a necessidade da reparação e lá no Espírito Santo nós temos certeza que a mudança a mudança de poder a mudança de governo não vai atrapalhar de forma nenhuma o avançar desses trabalhos o marco legal que foi assentado há três anos atrás ele vai prosperar ele vai projetar esse futuro eu tenho certeza nenhuma mudança de governo vai impedir a marcha dessa solução que está consolidada e está demonstrada como aquela única capaz de atender ao máximo a reparação que se usa essa posição do Estado do Espírito Santo eu agradeço a atenção do senhor com a palavra doutor Rodrigo Araújo eu gostaria de agradecer ao doutor Erfem entregar o certificado de participação nesse evento e em nome obviamente do Romero Andrita que veio aqui representando a ministra de agradecer a todos nesse evento que a gente obviamente não comemora mas a gente enfatiza como já disseram aqui os colegas enfatiza essa atuação conjunta entre Estado Estado de Minas Gerais Estado Espírito Santo os municípios atingidos e obviamente a União e dentro desse contexto eu de cooperação muito eu a gente conseguiu fazer um termo de cooperação passou pelo nosso conselho da Advocacia Geral da União entre a União e a Universidade de Minas Gerais essa nossa parceria ela já vem de longo tempo e através das escolas o doutor Alberto está aqui e bem representa o centro de estudos Celso Barro e Filho e eu gostaria na presença de todos de assinar eu trouxe aqui um termo de acordo como eu disse e essa aproximação já existia informalmente e agora formalmente a gente pode dar continuidade às nossas atividades de capacitação dos membros e servidores e eu gostaria de chamar o doutor Alberto Andrade e o doutor Onofre já está aqui também procurador-geral do Estado para assinar esse termo de acordo tão importante e relevante que formaliza de vez a nossa atuação conjunta Realmente gente eu queria também parabenizar aqui ao Rodrigo e a escola da G1 porque realmente a advocacia pública tem os pontos os pilares muito bem formados em Minas Gerais existe uma parceria que funciona muito bem para a advocacia do Estado a advocacia da União eventualmente para a advocacia do município e a gente tem feito muito em prova de advocacia pública brasileira e esse convênio ele formaliza solidifica aquilo que já existe na realidade e é realmente uma cooperação muito estreita e a gente tem a alegria que seja assinada aqui pelo Palmeiras que é o nosso programa de geral atual e junto com a União a gente poder perpetuar essa cooperação que já existe e aí o nosso é o nosso mais um que é o nosso Bem, eu também gostaria de homenagear aqui o do Renato Rodrigues Vieira pelos relevantes serviços prestados aqui, a advocacia pública. A gente sabe da sua atuação nas negociações e também que deu o acordo que eliminou grande parte das ações judiciais e com certeza o seu esforço maior para a justeza e a transparência desse acordo. Então, doutor Renato, tenho uma satisfação tê-lo aqui. A escola, em nome dos membros e servidores da advocacia de aula da União, gostaria de entregar uma placa em homenagem. Então, por favor. Obrigado. Obrigado. Realmente é mais do que merecido. E o Renato, à época, era o Procurador-Geral Federal e, como todos sabem, bem atuou nessas negociações e nessa luta para trazer a maior justeza, como eu disse, na formulação desse acordo. Nós vamos dar encerramento aqui a essa mesa de abertura, para que a gente possa iniciar a próxima mesa. Então, nesse momento, desfaz essa mesa de abertura, agradecemos a participação das autoridades. Para o primeiro painel, do desastre ao acordo, convidamos. Superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, a doutora Zuleika Estela Torquetti. Procurador Federal, doutor Renato Rodrigues Vieira. Para mediar, Procurador Federal e Coordenador de Assuntos Estratégicos da Procuradoria-Geral Federal, o doutor Flávio Quiaré Vicente de Azevedo. Com a palavra, doutor Flávio Quiaré. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de rapidamente, em continuidade com os nossos trabalhos, agradecer o convite que foi feito à Procuradoria-Geral Federal, na pessoa do doutor Rodrigo, o convite que foi feito pela escola, a VGF, e dizer que me sinto muito honrado de estar aqui participando desse evento, que vai retratar um pouco da história desse evento, vamos chamar um pouco mais propositivo desse evento, não um desastre de tamanha magnitude. Aqui ao meu lado o doutor Renato, que já foi apresentado, meu colega de procuradoria, e a doutora Zuleika Torquetti, a quem eu passo a palavra. Vou controlar o tempo aqui, nessa figura chata de mediador, por 30 minutos, a senhora tem a palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Incubiu-me, doutor Germano, para atender o convite do doutor Renato, para fazer uma apresentação que trata dos impactos do rompimento da barragem de Fundão. Obte licença, acho que melhor eu ficar de pé. Bem, eu sou servidora do Sistema Estadual de Meio Ambiente há 30 anos e hoje sou responsável pela coordenação das ações dos técnicos envolvidos no acompanhamento das ações dos programas previstos no DETAC e, como o doutor Germano já disse, sou suplente dele no Comitê Interfederativo. Bom, o evento que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, todos, acredito que conheçam bem, algumas fotos aí que saíram, inclusive, na imprensa, foi o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração, na Samar, mineração, aproximadamente às 15 horas e 30 minutos. E o Núcleo de Emergência Ambiental da SEMAD foi comunicado por volta das 17h e 20h e os técnicos do Sistema Estadual do Meio Ambiente estavam em campo a partir das 21h45, do mesmo dia em que aconteceu o desastre. Desde então, nós vimos acompanhando o desenrolar de todos os fatos e tentando trabalhar de uma forma articulada entre os técnicos da Secretaria, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, do Instituto Estadual de Florestas e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, nas inúmeras demandas decorrentes dessa tragédia. Eu trago para vocês a minha apresentação baseada num relatório bastante recente do painel Rio Doce, que foi criado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Ele traz uma visão independente, uma visão de atores externos, muito interessante. e nesse relatório, ele traz uma conceituação do que é um desastre. E eu achei muito interessante abordar dessa forma. É um desastre, é uma interrupção séria do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, em qualquer escala, devido a eventos perigosos que interagem com condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, resultando em uma ou mais dos seguintes efeitos. Perdas e impactos humanos, materiais econômicos e ambientais. O efeito do desastre pode ser imediato localizado, mas costuma ser generalizado e pode durar por muito tempo. O efeito pode desafiar ou exceder a capacidade da comunidade ou sociedade de lidar com o problema por conta própria, fazendo com que, às vezes, seja necessário a assistência de contas externas, incluindo jurisdições vizinhas, nacionais e internacionais. Então, essa definição é bastante ampla e ela dá para a gente, ela se encaixa muito bem no que aconteceu em Mariana. Por isso que, hoje em dia, as equipes, os técnicos que trabalham na gestão dessa questão, eles já não têm mais a percepção de que foi um desastre ambiental. Porque os impactos sociais e econômicos desse evento, eles são muito críticos e poderão permanecer ainda por muito tempo. Bem, essa foto é uma foto da barragem de Fudão antes do acidente. Então, nós podemos observar algumas infraestruturas que são importantes para localizar os senhores na amplitude dessa estrutura. Havia, aqui onde está essa seta, é o grande maciço da barragem, haviam diques internos, diques cela e tulipa e diques selinha, que já eram estruturas, digamos assim, de reforço dentro do próprio vale do fundão. E havia uma barragem contígua chamada barragem de Germano. Então, toda essa área aqui, que envolve duas estruturas de grande porte, serviam para armazenar os rejeitos de mineração. Mais abaixo, ainda na drenagem natural do terreno, havia uma outra barragem, chamada Dique Santarém, que servia para que os sólidos que pudessem drenar aqui com as águas das chuvas fossem retidos para evitar o carreamento disso a jusante. Essa foto é depois do rompimento. Então, aqui a gente já percebe que não há mais a presença daquele maciço da barragem. Aqui só os pontos de localização dos diques, cela e tulipa e selinha. A barragem de Germano, felizmente, não foi afetada, porque senão poderíamos ter ainda impactos bem mais sérios. E podemos perceber aqui a deposição de material em toda a área de drenagem e o soterramento do Dique Santarém. Então, houve uma liberação expressiva de cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeito, o escoamento de uma massa viscosa em grande velocidade para a jusante, erodindo os leitos e as margens dos rios, carreando os sedimentos e a vegetação. Essas duas fotos também, nós podemos perceber, são fotos de satélite, onde aqui, antes do desastre, dia 11 de outubro de 2015, as estruturas, a localização das estruturas, e aqui depois o desastre, onde o barramento aqui da barragem de Fundão já estava soterrado. E aqui a gente consegue ver a comunidade de Bento Rodrigues, que foi diretamente atingida. Essa foto também é de antes, um pouco mais próxima, um zoom na área de Bento Rodrigues, e depois. Então, a onda de rejeitos, em menos de 30 minutos, cobriu a comunidade de Bento Rodrigues, que está situada a mais ou menos 6 quilômetros da barragem. A abrangência dos impactos foi muito maior, na verdade. A onda de rejeitos, ela atingiu toda a bacia, todo o curso dos afluentes formadores do Rio Doce, os rios Gualacho do Norte e do Carmo, até atingir o Rio Doce, e passar por toda a sua extensão até chegar no Oceano Atlântico. Então, foram 40 cidades atingidas, e a área de maior impacto foi justamente os 100 primeiros quilômetros. Aqui está o local do evento, e aqui está a barragem da usina hidrelétrica Risoleta Neves, localizada no município de Rio Doce. Essa área, inclusive, é chamada de área ambiental 1, no TETAC. Dando um zoom nessa área, essa área corresponde a 670 quilômetros, e nós podemos ver aqui a comunidade de Vento Rodrigues, de Paracatu de Baixo, de Gesteira, que fica nas proximidades do município de Barra Longa, o município de Rio Doce, Santra Couto Cruz, Vescavado, e o reservatório da barragem da usina hidrelétrica Risoleta Neves, que é conhecida também como Candomba. Então, a maior parte dos rejeitos ficou depositada aqui, nas margens e nos leitos desses rios, e também o reservatório de Candomba funcionou como anteparo, uma grande bacia de contenção para esse volume que vazou da barragem. O relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza traz uma caracterização dos impactos diretos muito interessante. Ele classifica em três tipos. Os impactos biofísicos, nos sistemas fluviais e nas ondas do campo, os impactos sociais, econômicos e culturais nas comunidades adjudantes, e os impactos do fechamento da mina, que podem ser temporários ou não. Então, foi uma forma diferente de caracterização de impactos, bastante inovadora, porque não há como separar impactos na água, impactos no solo, impactos no ar, porque o dano foi tão expressivo de que é difícil a gente segmentar os impactos por compartimentos. Dando alguns exemplos dos impactos biofísicos, por exemplo, a erosão do leito dos rios Gualacho do Norte, do Ribeirão do Carmo e do Rio Doce, até o reservatório de Candonga. É importante observar que a onda de lama, por causa do seu volume e da sua velocidade, ela levou consigo tudo o que estava no leito, depositado no leito desses rios, revolvendo os sedimentos de fundo, e esses sedimentos de fundo, eles contêm o resultado da degradação ambiental da bacia ao longo dos anos. Inclusive, metais pesados, incluindo aí também o mercúrio, derivado das atividades de garimpo, que historicamente ocorreram no Rio Doce e nos seus afluentes. Além dos resíduos que drenam das áreas agricultáveis, os sedimentos dos pastos degradados ao longo da bacia. Então, na verdade, a gente tem hoje sedimentos decorrentes do desastre, que contém uma mistura de potenciais poluentes que existiam no leito desses rios. Em decorrência disso, houve a poluição da água pelo aumento da carga de sedimentos e pela concentração de metais dissolvidos, a inundação de planícies e margens com grande depósito de sedimento, numa área calculada em torno de 2 mil hectares de terras ao longo desses rios, que é pertencentes a mais ou menos 200 propriedades rurais, até o reservatório de Candorna. A devastação da vegetação natural pela força da onda de rejeitos, esse dano foi estimado em cerca de 1.500 hectares. Mortandade de peixes, obviamente, principalmente pela depressão do oxigênio dissolvido, pela grande quantidade de sódidos abortada de uma única vez. Existe um relatório do CMB que estima que mais de 21, pelo menos 21 espécies de peixes foram afetadas, com risco até do desaparecimento de algumas espécies nativas da bacia do Pio XII. A morte de mamíferos e anfíbios, que é impossível de quantificar. Impactos na qualidade do ar, pela movimentação de sedimentos durante as obras. Houve bastante intervenção de máquinas, equipamentos, para retirar, em alguns lugares específicos, essa lama, e isso gerou realmente a emissão de poeira. E os impactos ambientais secundários, decorrentes das próprias obras emergenciais. Como as margens estavam assoreadas, foi necessário fazer intervenções, e isso tudo acabou revolvendo novamente esse material, causando a turbidez da água em muitos momentos. 23,4 milhões de metros cúbicos de rejeitos estimados, compostos principalmente por quartzo e hematica, a composição principal do rejeito da mineração, foram depositados nesse trecho de 100 quilômetros do rio, e dentro da barragem de Candomba. Existe aqui uma foto tirada pelos técnicos do sistema, logo após o desastre, onde nós podemos perceber aqui grande volume de sedimentos nas margens, e até formando ilhas dentro do curso d'água, uma turbidez elevadíssima. E aqui uma foto da barragem de Candomba, totalmente prejudicada, ela paralisou a sua operação, e a Samarco iniciou um procedimento de dragagem desse reservatório, visando a promover a liberação de uma faixa de 400 metros aqui, do maciço da barragem, livre de rejeitos, para que os equipamentos pudessem ser limpos, e a retomada da geração de energia pudesse ser conseguida. Mas, nós costumamos dizer, nas nossas discussões técnicas, que essa operação de dragagem foi igual a enxugar gelo. Esse rejeito era tirado aqui do reservatório, e era depositado nas margens do reservatório, sem nenhum tipo de efetividade, porque qualquer chuva que vinha, qualquer movimentação, fazia com que esse sedimento voltasse para dentro do reservatório. Algumas barreiras metálicas também foram construídas ao longo do lago do reservatório, visando criar uma barreira mesmo para o continuo aporte de sedimentos, que continua acontecendo. Nós não podemos esquecer que dentro do reservatório existe um rio correndo, que é o rio doce, então existe um fluxo de água, e isso aumenta de velocidade, de volume, em todo o período chuvoso. Então, esse pacto é um pacto continuado, ele está apenas controlado. Mas, essa operação realmente não teve efetividade, e agora, inclusive, está sendo planejada a disposição desses sedimentos numa área denominada Fazenda Floresta, próximo ao reservatório de Candombra, que também é um grande desafio técnico de engenharia. Bom, alguma parte desses sedimentos, num volume estimado de 18,9 milhões de metros curvos, formados na sua grande maioria por partículas muito finas, vazou, ultrapassou a barragem de Candombra, e após 16 dias, desembocou na Foz do Pio Doce, no mar. Essa foto é do relatório da UFCE, mostra aqui a pluma de rejeitos chegando na costa do Espírito Santo. E esse aporte causou aí o enterramento de organismos bentônicos, que são organismos que vivem no fundo, né, desses sistemas fluviais, e também alterando a macrofauna e sua harina, matando a biota marinha, inclusive com o relato de algumas espécies raras, causando a proliferação de algas também, devido à maior disponibilidade de ferro na água. Então, houve aí um grande impacto muito significativo também nesse ambiente estuarino e marino, que continua, né, ainda sendo pesquisado. Isso aqui é um desenho, também um diagrama que existe no relatório, que mostra aí a pluma, né, de sedimentos, né, na água, na zona litorana. Essa primeira figura mostra aí uma pluma observada por helicóptero, né, pelos agentes do IBAMA e do CMB, de aproximadamente 4.800 quilômetros quadrados. E aqui, um desenho esquemático que foi conseguido após o tratamento de dados, né, de imagens, e também de algumas medições que foram feitas, onde se destaca aqui uma pluma de alta concentração, de mais ou menos 1.400 quilômetros, e uma pluma observada em 15 meses, que chega numa extensão de 47 mil quilômetros quadrados, afetando, inclusive, o Parque Nacional Marinho de Abrólios. Então, realmente, os impactos desse evento ainda não são totalmente conhecidos, principalmente no ambiente marinho, e continuem em monitoramento. Dos impactos sociais, econômicos e culturais, nós poderíamos aqui passar bastante tempo falando sobre eles, mas os principais, né, são, infelizmente, 19 mortes, sendo 14 trabalhadores e 5 pessoas residentes na comunidade de Bento Rodrigues, 806 edificações afetadas, 218 destruídas, casas localizadas nas planícias foram destruídas ou invadidas pela onda, com destaque para as localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, em Barra Longa, graves danos às instalações e infraestruturas no município de Barra Longa, com um dos mais, que teve mais danos, né, às suas estruturas urbanas, a interrupção do abastecimento de água em várias cidades ribeirinhas, com destaque para governador, Valadares, Eminas e Colatina, no Espírito Santo, pelo tamanho da população, né, a empresa causadora teve que fornecer água, né, para essas populações durante algum tempo. A interrupção da barragem da usina hidrelétrica de Candonga, né, como eu já disse, até hoje ela não voltou a funcionar por falta de condições operacionais, ela gera, tem a potência instalada para gerar 140 megawatts, e a sua interrupção também gerou a perda, né, do pagamento de royalties para o município de Rio Doce. Graves prejuízos à substância de comunidades indígenas, nós temos índios no município de Resplendor, os índios Crenaca, e os índios Piriquim e Guarani, na costa sul e na foz do Rio Doce, no Espírito Santo, pela degradação da qualidade da água e pela proibição da pesca, porém, a perda de valores culturais e materiais desses povos é inestimável, né, eles têm um rio dentro de um valor cultural deles que nós não conseguimos, né, nunca entender como isso afetou a vida deles, a cultura e a identidade desses povos indígenas, perdas na agricultura familiar de pequenas propriedades que têm menos de 20 hectares, inúmeras foram afetadas, né, pela deposição de rejeitos ou pela limitação do acesso à água, causando aí problemas na dessedentação de animais também. A interrupção da pesca artesanal na foz do Rio e na zona costeira é uma atividade bastante forte no Espírito Santo, né, e o desaparecimento de atividades turísticas em regência do litoral Capixaba, que é uma área onde, inclusive, a atividade de sanfé era muito significativa. Os impactos do fechamento da mina, né, a suspensão da operação da Samarco, ela gerou aí a demissão de quase 2 mil trabalhadores em Mariana e em Anchieta, no Espírito Santo. Lembrando que na cidade de Anchieta existe o terminal portuário de barque, né, do minério extraído aqui em Mariana. Isso causou a redução da renda familiar, de várias pessoas nos municípios afetados, uma expressiva redução de impostos recolhidos pelos municípios de Mariana e Anchieta, sem dúvida nenhuma, foram bastante afetados, e isso causou impactos secundários na gestão municipal e no oferecimento dos serviços públicos e municipais. Os impactos nas cadeias de fornecedores e outros prestadores de serviço que dependiam da dinâmica da economia da Samarco, que sem dúvida nenhuma era uma empresa muito importante nesses dois municípios, e a eliminação de cerca de 10 mil empregos indiretos. Todos esses dados constam no relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza. Bem, como impactos indiretos, né, nós ainda estamos aprendendo, conhecendo esses impactos. E, tradicionalmente, nas técnicas de avaliação de impacto, a gente sempre divide impactos positivos e negativos. Mas, é até difícil, né, a gente imaginar o que a gente pode destacar de positivo nessa tragédia, né, como já foi falado aqui na Beitura. Mas, de impactos indiretos, nós temos aí a destacar como negativos, principalmente, os impactos da saúde física e mental das pessoas atingidas. Obviamente, que teve aquele impacto mais agudo na saúde das pessoas no momento do desastre, mas esses impactos indiretos de longo prazo permanecem. E nós temos relatos, né, nas câmaras de organização social, na CET indígena, de como isso é significativo. Muitas pessoas ainda não recuperaram, né, a sua capacidade de viver com tranquilidade por conta desse grave efeito, principalmente das comunidades lá no município de Mendoza Rodrigues. Os impactos sociais gerados pela grande movimentação de prestadores de serviço também nas obras emergenciais. Em alguns lugares, isso mudou a dinâmica daquela comunidade. Em cidades pequenas, né, a chegada de operários, de pessoas estranhas daquela comunidade, também teve os seus ônus, né, os seus impactos sociais. A migração de pessoas para as comunidades e municípios atingidos. Ou seja, a gente tem que sempre lembrar que existem alguns oportunistas que acabam indo até esses municípios, principalmente onde as comunidades de pescadores eram mais presentes e tentaram, né, tirar proveito da situação. Isso ocorreu e ser relatado pelos moradores. Alteração do perfil de renda das pessoas atingidas pela dependência do auxílio emergencial e do pagamento de indenizações. Isso também é percebido. Colegas das câmaras técnicas do CIF que têm mais convivência, como, por exemplo, comunidades de pescadores, né, relatam isso pra gente. Todos sabem que aquelas pessoas que tiveram a cessação das suas atividades produtivas continuam recebendo, né, auxílio emergencial. E isso, obviamente, cria uma mudança na dinâmica familiar e na dinâmica social desses municípios. Com impactos, às vezes, que a gente nem consegue avaliar bem, né, participando desse processo de gestão. E também, um outro impacto negativo que foi a requisição administrativa de uma área de mais ou menos 41 hectares no distrito de Bento Rodrigues para a construção do chamado IPS-4, que foi uma estrutura de contenção de rejeitos que foi construída, né, pela Samarco e está sendo um modo gerenciado pela Fundação Renova, que tem por objetivo dar mais garantia de que não haverá carreamento de sedimentos ainda remanescentes no Vale do Fundão para o Jusante. É importante também comentar que esse TIC, ele foi uma obra emergencial, mas ele vem sendo monitorado pela auditoria independente, né, que o próprio Ministério Público Estadual contratou, que aponta que ele deve permanecer lá, porque ele está cumprindo uma função muito importante. Como impactos positivos, né, indiretos positivos, como também foi, já foi comentado aqui, nós tivemos o aprimoramento da legislação estadual sobre auditoria de barragens de rejeitos. Minas Gerais foi o primeiro Estado que regulamentou essa questão da segurança de barragens no Brasil. As nossas deliberações normativas do Pocão serviram até de exemplo para a própria definição da política nacional de barragens e nós tivemos que fazer uma adequação, né, nessa legislação depois de aprender com o Ocidente. Hoje, as barragens construídas no método que era a barragem de Fulgão com altiamento amontante são proibidas no Estado. Houve aí, como o doutor Anófio já falou e outros, uma articulação institucional das esferas de governo por meio da participação do Comitê Interviderativo. Se houve também uma mobilização dos órgãos, né, da advocacia pública do Brasil, houve também uma integração que é difícil de acontecer, de perceber, dos órgãos ambientais envolvidos no tratamento dessa questão. O UBAMA, o ICMB, a Agência Nacional das Águas, o próprio Ministério do Ambiente, a Secretarista do Álvaro de Meio Ambiente de Minas, o Espírito Santo, seus órgãos vinculados, o próprio Comitê de Bacia. Então, nunca antes, né, nós participamos de uma articulação técnica tão intensa como nesse caso, justamente pelo desafio que ele representa. O surgimento e o fortalecimento da percepção de cidadania e coletividade nas comunidades atingidas. Em vários momentos, em vários eventos, nós temos a oportunidade de participar, a gente consegue perceber pelos depoimentos das pessoas atingidas como que elas, depois dessa tragédia, começaram a se perceber como cidadãs e começaram a se perceber como parte de uma coletividade. Depoimentos tocantes, principalmente das comunidades herbeirinhas, das comunidades de pescadores. Então, isso é uma coisa muito importante também que nos traz, assim, um certo alento ao participar da gestão dessa questão. E a geração de conhecimento técnico e científico sobre a Pacia do Rio 12. É inegável, né, que é o rio mais monitorado do Brasil hoje em dia e tudo que está sendo gerado nas discussões técnicas, na verdade, está criando conhecimento. várias universidades participam, nós temos uma rede de pesquisadores envolvidas, é muito difícil mapear e saber qual é o tamanho desses impactos que foram causados, mas isso está realmente sendo base de vários trabalhos científicos, vários apresentados em congressos nacionais, internacionais, revistas científicas e também gerando teses de mestrado e doutorado. Bom, algumas reflexões, estou concluindo. Os ecossistemas do Rio Doce, do Vado do Rio Doce, já eram bastante degradados antes mesmo desse desastre. Pela atividade de moderação, pela atividade industrial, pelo desmatamento que ocorreu intensivamente, né, e pelo lançamento de esgoto sanitário. dos 225 municípios, só 191 tem, aliás, dos 225 municípios, 191 lançam o esgoto sem nenhum tratamento nas águas da Macia do Rio Doce. Então, também temos várias águas, várias áreas degradadas pela pecuária extensiva e solos muito erodíveis. Então, isso tudo já criou, já significava um cenário de degradação ambiental muito grande na Macia. Então, a gente tem que considerar que talvez seja fácil a gente identificar os efeitos agudos imediatos do acidente, do desastre, mas os efeitos crônicos de longo prazo ainda vai ser um trabalho que vai demandar muita geração de conhecimento. Entender essas consequências do comprimento da barragem, nós temos várias escalas espaciais e temporais. A intensidade, a distribuição espacial e temporal e social dos impactos varia muito e também a possibilidade de reversibilidade desses impactos. E alguns impactos são muito pouco compreendidos, porque não havia uma linha de base de informação anterior sobre o estado da Bacia do Rio Doce. Então, quanto nós vamos codificar o impacto pós-acidente? esse é um grande desafio. É o último slide. Bem, qual é, então, a sugestão que o painel Rio Doce traz? É muito interessante, é bastante inovador isso também, gente. Que a mitigação dos danos causados pelo desastre,